Hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo da grande imprensa, mais uma vez. Estamos falando aqui especificamente do canal UOL, com esse programa, né? Que a Fabíola é super simpática, gente boa e tudo. Tem até um cara ali, que é o Tadis Faria, que gosta de defender a esquerda, mas no final das contas é isso que eu quero mostrar pra você. Que a mídia tradicional tem necessidade compulsiva de provar que pode também criticar a esquerda. Então veja só a opinião da grande imprensa sobre o que o Paulo Pimenta falou. Por isso as declarações dos políticos e principalmente aqueles que estão à frente de tomar atitudes pra uma tragédia desse monte, tem que tomar muito cuidado com suas falas. Ontem o ministro Paulo Pimenta, que foi indicado por Lula para o cargo de ministro extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul, falou em cenário de guerra no Estado. E aí ele lamentou, a gente não sabe nem pra que lado mexer. Eu estou mais ou menos assim neste momento, foi o que disse o Paulo Pimenta. Vamos ouvir. Os prefeitos já estão falando aqui de soluções de barracas, o escritório é o apoio das forças armadas, de saúde, enfim, cenário de guerra mesmo. Então aqui tem um muito complexo. Eu acho que quando a gente fala da maneira que eu estou falando, a gente não sabe nem pra que lado se mexer. Eu estou mais ou menos assim, o Paulo Pimenta. Não aparece um problema novo numa área. Não, é um erro crasso, não é, Fabiola? Em política, quem não tem o que dizer, jamais deveria demonstrar o seu oco mental com palavras. Bicho, pelo amor de Deus, cara, o Paulo Pimenta é muita coisa, mas você está chamando o Paulo Pimenta de burro, bicho. O seu oco mental com palavras. O ministro está claramente tonto. Está zonzo diante de um problema que foi submetido aos seus cuidados. Ele está claramente expressando uma incapacidade de lidar com o problema. Não é que o ministro não enxergue uma solução. Na verdade, ele não enxergou nem o problema ainda. Então é uma perplexidade que não orna com alguém que já deveria ter estudado a matéria. Qual é a função do Paulo Pimenta, segundo o Lula, segundo explicou também o ministro Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil? Ele é um coordenador do trabalho do governo no Rio Grande do Sul. Não é propriamente um executor de providências. Ele vai recolher as demandas e, ouvindo os ministérios, ministérios que estes sim executarão os programas e as promessas feitas pelo governo federal ao estado do Rio Grande do Sul, ele facilitará a comunicação entre os dois lados. Essa é a atribuição dele. Agora, o ministro chegar e falar um negócio como esse, aí ele tem um trecho dessa fala dele, Fabíola, que passa a impressão de que o ministro está atrás de algo que possa ser faturado politicamente. Ele diz que nós tínhamos que tentar focar numa área específica, para tentar construir alguma coisa que pudesse ter um resultado concreto de alguma área específica. Essas são palavras do ministro. Aí ele diz, ah, não sei exatamente que área é essa, mas se a gente pudesse pensar uma estratégia de uma ação para alguma coisa, que pudesse mobilizar o esforço para ajudar a resolver uma situação, seria muito importante. Veja a digressão mental a que se entregou o ministro Paulo Pimenta nessa reunião do Conselhão. Ele não sabe o que fazer e está tentando encontrar alguma coisa específica que possa ser executada e faturada politicamente. Francamente, é desestimulante, porque o que se esperava é que o ministro se empenhasse no trabalho que recebeu, na missão que recebeu do presidente. E a primeira tarefa de alguém que foi designado como ministro do Dilúvio para lidar com este desastre ambiental gaúcho, de proporções inéditas, o primeiro passo é estudar a matéria e ter uma noção qualquer dos caminhos que vai trilhar. O que é uma situação de guerra, todos sabemos, as imagens estão aí a denunciar esse quadro devastador. O ministro tinha que ter um pouco mais de lucidez ao se expressar. Não é um cartão de visitas promissor, Fabiola. Mostra alguma inépcia. Então é preciso que o ministro enxergue, pelo menos o problema, para poder esboçar alguma coisa parecida com solução. É evidente que isso não é tarefa para uma pessoa só, mas como articulador do governo federal no Rio Grande do Sul, o ministro precisa se expressar de forma mais consequente. Não recomenda otimismo, não aconselha o otimismo, a primeira manifestação do Paulo Pimenta, depois de ter sido indicado pelo presidente para essa tarefa tão essencial. É muito blá blá blá, já chega, né? Virou um quadro fixo aqui, mostrar as hipocrisias desse programa aqui. Quando eu falo, o pessoal fala, ainda bem que lá tem o Tales Faria. Eu concordo com você, ainda bem que lá tem o Tales Faria. Só que o meu objetivo é te mostrar que na hora do Vamos Ver, não tem ninguém que faça o meio de campo. tá, é só quando é muito conveniente. Quando o cara começa a entrar na fogueira, não tem ninguém que fala, pô, mas peraí, calma aí, escuta o que o Tales Faria falou. Eu acho que o Paulo Pimenta se confundiu ali com o público. O Conselhão, ele fala como quem está esperando que as pessoas deem ideias para discutir. E aí não está vendo que ele está falando, na verdade, publicamente, para o público em geral. E aí fica ruim essa colocação dele, porque dá essa impressão de que está perdido. O Conselhão é feito para ouvir empresários, sindicalistas, basicamente a sociedade civil. Então, o ministro vai para lá para falar, mas também para ouvir. E é isso que o Paulo Pimenta confundiu. Ele não deveria... Se ele queria ouvir sugestões, ele devia apresentar alguma coisa e dizer o que vocês acham? O que vocês acham que devemos centrar? E explicar também o papel do governo federal. Enfim, ele é bem mais suave a pegada dele, mas não botou um ponto ali. Falou, não, peraí, gente, calma aí. Isso aí é uma expressão. Tudo bem, não devia ter falado isso, mas não significa que ele está com inépcia. Gente, eu vou falar para você o significado da palavra usada pelo Josias. Falta de inteligência, estupidez, imbecilidade, ausência de aptidão, ou seja, não sabe fazer, não tem destreza naquilo. Não é para ele, não é para você a tarefa. Falta de competência ou de eficácia. É uma palavra muito forte você chamar que alguém é inepto. O único inepto que merece essa palavra é o Bolsonaro. O resto tem que ir com calma, peraí. Eu acho que é muito cedo para poder você falar um negócio desse para ele ainda. Calma aí, ele nem sentou na cadeira, já está querendo o pescoço do cara. Não, dá uma chance para ele. Não sou a favor de dar uma chance para um jovem aprendiz, para um ignorante fazer teste lá no Rio Grande do Sul, mas é o Paulo Pimenta. É um dos políticos do PT mais experientes que existe. Peraí, calma aí, peraí, não é assim não, né? Se inscreva no canal, vota na gente no iBest, faça parte dessa comunidade, continue ajudando o Sul, continue apoiando e continue acompanhando as notícias através do nosso canal. A gente volta, um abraço, fui.